O Frente a Frente desta semana fala sobre os desafios da administração de Porto Alegre. O entrevistado é o prefeito da capital, Nelson Marquesan Júnior. Se nós fizermos o dever de casa, a partir de 2018, nós podemos começar a construir uma cidade no que se refere às finanças públicas e aquilo que depende de recursos públicos começando um futuro muito melhor. Frente a Frente, nesta quinta, 10 da noite. Frente a Frente.